Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, reaberta a sessão, vamos à ordem do dia. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 00251-2022. Autor, Governo do Estado, altera a Lei nº 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública e importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019 e estabelece outras providências. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão, a medida provisória 00251-2022. É apenas admissibilidade, não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovada. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 00873-2021. Autor, Governo do Estado de Santa Catarina. Senhores deputados, nós estamos votando um veto. Veto parcial ao PL 347-20. Autoria, deputada Marlene Frenger, que dispõe sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência no boletim de ocorrência expedido pelas Delegacias de Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Senhor presidente. Aparecer da Comissão e Justiça pela manutenção do veto. Com a palavra, a autora deputada Marlene Frenger. Senhor presidente, só para explicar, que eu concordo com o veto, porque na verdade o que foi vetado foi só o trecho que prevê a regulamentação da lei. E realmente ela é autoaplicável, entendo que o veto é correto e concordo com ele. Continua em discussão. Continua em discussão o veto 0251-2022. Deputado... Deputado líder do governo. Presidente, eu acho que a... Milton Schaefer. A deputada Marlene, ela concorda com o veto parcial, é um assunto que já foi vencido dentro do governo. O objetivo do projeto proposto pela deputada Marlene é dos melhores, tanto é que já foi acolhida dentro do governo. Portanto, eu acho que agora, até para aqui a correta questão legislativa, acho que a questão agora é de mantermos o veto parcial do governador, já que a própria autora também concorda e que o objetivo da emenda já foi alcançada, já foi resolvido essa situação. Atendido, desculpa. Pela ordem, senhor presidente. Portanto, voto 1, voto 5. Obrigado, deputado Milton Schaefer. Com a palavra, deputado Milton Lopes. Só para cumprimentar a todos e cumprimentar o prefeito Borga de Vieira, grande prefeito que está transformando lá a cidade de Videira, que se encontra aqui no nosso plenário hoje. Está esse, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Milton Lopes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Fernando. Só cumprimentar o prefeito de Massaranduba, César Tassi, com os vereadores LECA, presidente da Câmara e também o Maicon. Senhor presidente. Obrigado. Deputado... Cobalquine. Deputado Cobalquine. Senhor presidente, acompanhando a deputada Marlene Fengler, que concorda com a manutenção do veto e também o deputado líder do governo, o voto, oriento a bancada do MDB, o voto sim pela manutenção do veto, veto parcial. Ainda em discussão. O PSDB vota sim, senhor presidente. Eu posso pedir para abrir o painel, para nós seguirmos a votação? Por favor, seja aberto o painel. Continua... Continua em discussão. Os deputados que votarem sim, mantenham o veto. Quem vota não, rejeita o veto. A bancada do PTB vai seguir a orientação. Deputada Marlene Fengler, vota sim. Sim, senhor. Voto sim, senhor presidente e demais membros da mesa. Na verdade, só explicando aqui, senhor presidente, esse projeto de lei, ele prevê que ao registrar um boletim de ocorrência, quando a vítima for uma pessoa com deficiência, que seja feito esse registro, quando é uma pessoa com deficiência, para que a gente possa ter, para fins estatísticos, para fins de políticas públicas, de apoio às pessoas com deficiência, se possa ter dados que hoje nós não temos. É só isso. E aí, o projeto previa a regulamentação. Mas ele é autoaplicável, então eu concordo com o veto. Por isso que eu encaminho o voto 1. Obrigado, deputada Marlene. Deputado Vicente Caropreso. Senhor presidente, só queria parabenizar a deputada Marlene, por se tratar de um projeto de alta relevância das pessoas com deficiência, e dizer que na comissão nós estamos fazendo um projeto, está em trâmite já, que prevê nas delegacias um atendimento especial para as pessoas que são especiais. Dotar as delegacias da mulher com um atendimento diferenciado para as pessoas com deficiência. fazendo uma interligação com as entidades congêneres para que deem um suporte para atender de uma maneira decente. É muito difícil uma pessoa com deficiência mental expor e se expor numa delegacia, para saber como investigar uma agressão, enfim. Parabéns, deputada Marlene. Obrigado, deputado Vicente. Consulto, senhores deputados, se algum deputado ainda não exerceu seu direito de voto. Deputado Berlanda. Deputado Berlanda, a vossa excelência já exerceu seu direito de voto. Voto sim, mantenho o voto. Voto não, rejeito o veto. Acho que todos os senhores deputados votaram. Vamos ver como é que é o placar do governo. Recolhemos o resultado. Votaram sim, 29 deputados. Mantido o veto. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 105.9 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. altera a lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para fim de incluir vedação à realização de tatuagens ou colocação de piercings em animais com finalidade estética, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Emenda substitutiva global, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Deputado Márcio Machado. Para discutir. Boa tarde, presidente. Cumprimento a V. Exª, deputado Moacir Sopelsa, mesa diretora, nobres colegas. O projeto de lei vem ao encontro de um pedido de várias protetoras e protetores do Estado de Santa Catarina, uma vez que pessoas utilizam cães e gatos como se fossem objetos, como se fossem coisas, tatuando nesses animais, colocando o piercing. E aí a V. Exª, deputado Moacir Sopelsa, fez uma emenda para que retire os animais que estão no campo, como o gado, que precisa de um piercing, precisa de um identificador. A grande questão é que esse projeto de lei, ele vai além do que a gente possa estar acostumado aqui, porque, por exemplo, tatuagens e piercing só para fins estéticos, mas se há necessidade de uma castração e fazer uma tatuagem para identificar que o animal já foi castrado, porque qual que é o grande problema? Muitas vezes é colocado um chip, mas não tem leitura para fazer a leitura do chip. Então o animal é aberto uma, duas vezes, especialmente os que estão na rua. Existe uma tecnologia que ela veio da Europa, que é aplicada, por exemplo, a Katia Chubassi, que faz castrações e mutirões, e lá ela faz uma tatuagem bem pequenininha, aonde foi feito o corte para poder fazer a castração de fêmeas e dos machos. Então quando a pessoa vai fazer raspar, ela sabe que aquele animal já foi castrado. Então o que acontece? Não vai precisar abri-lo novamente. E só que tem pessoas que utilizam para poder apenas fins estéticos, e daí tatuando o animal. E o que acontece? O animal tem que ser sedado. Muitas vezes nós vemos cenas que eles seguram o animal chorando. Imagine sendo tatuado, o homem já... Eu não sou tatuado, mas quem é tatuado me falaram que é uma dor muito intensa. Depende muito do local onde quer. Então, imagine você tatuar um animal que não tem como se defender. Então por isso eu peço o apoio dos nobres colegas, para que a gente possa aprovar o projeto hora em tela. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado. Eu vou ler a emenda, até para que os senhores deputados possam ter segurança de que o mundo todo, mas especialmente Santa Catarina, tem identificação de brincagem em animais para o controle sanitário do Estado de Santa Catarina. Seja bovinos, suínos, o Estado de Santa Catarina também tem tatuagem que vão a animais que têm registro genealógico de qualidade, de genética. E também tem chip que pode fazer o controle do rebanho catarinense. Esses controles estão salvos aqui e atendem o pleito do projeto do deputado Márcio Machado. Continuem discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 193.3 de 2019. Autor, deputado Felipe Estevam. Institui o selo Empresa Amiga de Saúde da Criança. Emenda substitutiva global. Para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Saúde e da Comissão de Defesa do Direito da Criança e Adolescente em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação. Número 91. Autor, deputada Marlene Frenger. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos equipamentos danificados do hospital Joana de Gusmão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de informação número 92. Autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca da utilização da aeronave Arcanjo 6. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 172. Autor, deputado Rodrigo Minoto. Apelando ao Governo do Estado para que aumente o efetivo policial no município de Calmão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção 100. Pois não, deputado Zé Milton. Outro, outro. Alô. Gostaria apenas de fazer um convite aqui aos 40 deputados e as deputadas. Amanhã às 8h30 no Plenarinho. Nós vamos estar ali acompanhado de superintendente de planejamento da Secretaria de Saúde. E também dos presidentes das associações hospitalares de Santa Catarina. Onde vai ser lançada a frente parlamentar em defesa da saúde dos catarinenses. Com foco nos hospitais filantrópicos. E também vai ser dada toda uma explicação sobre o funcionamento da política hospitalar catarinense. Como cada hospital de Santa Catarina será beneficiado por essa política. Então fica aqui o convite para fazer parte da frente e participar do lançamento amanhã às 8h30 no Plenarinho. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Zé Milton Schaefer, feito o seu convite. Moção número 173, autor do deputado Ismael dos Santos. Cumprimentando a diretora-geral da Biblioteca Pública, Dom Daniel Austin, pela idealização de três projetos de leitura que ganharam reconhecimento internacional pela Unesco. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 174, autor do deputado Ricardo Alba. Cumprimentando as professoras Patrícia Cristina Lindner, Tânia Regina Dias e Deizemara Rocha, pela classificação como finalistas do prêmio Educador Nota 10. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 175, autor do deputado Sargento Lima. Cumprimentando o senhor Vicente Kohler, pela história e amor ao esporte, tiro ao alvo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 176 a 192, autor do deputado Coronel Mousselin. Cumprimentando diversos bombeiros militares e cães de busca pela atuação, no atendimento ao desastre provocado pelas fortes chuvas ocorrido na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 194, autor do deputado Maurício Scudillac, manifestando aos familiares do senhor Edir Luiz de Lemos, pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 195, autor do deputado Gessé Lopes. Cumprimentando as guarnições de Rádio Patrulha, PPT e BOP, da PM de Florianópolis, pela ação que culminou na morte do assassino da PM Luiz Fernando. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 196, autor do deputado Ricardo Alba, cumprimentando os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Santa Catarina, pelo êxito na operação envolvendo a localização do assassino do soldado Luiz Fernando, no bairro Inglês de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Requerimentos, recrimento 248, autor do deputado Bruno Sousa, requer regime de prioridade quanto à tramitação do projeto de lei nº 024.9-2022, que dispõe sobre o uso de máscaras no estabelecimento de ensino no Estado de Santa Catarina, em concordância com as recomendações da OMS. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Requerimentos 252, autor, deputada Marlene Flenger, solicitando ao presidente da CASAM informações acerca de medidas adotadas a fim de garantir a qualidade de água fornecida para a população catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Requerimento 273, autor, deputado Bruno Sousa, convidando o presidente da Agência Regulador de Serviços Públicos de Santa Catarina, senhor João Carlos Grando, para prestar esclarecimentos a respeito da notícia de que testes realizados em Florianópolis e em outros municípios teriam acusado presença de substâncias químicas radioativas na água fornecida à população. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 249 a 251, 253 a 272 e 274. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 137 a 248. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Primeiro inscrito, deputado... Ivan Nats. Ivan Nats. Deputado Ivan Nats. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Vicente. Respeito ao orador inscrito. Eu não ficaria bem em paz comigo mesmo se não fizesse duas citações aqui. Não está no plenário. A primeira do meu, vamos dizer assim, o meu mestre de neurologia, doutor Paulo Norberto Discher de Sá, que nos deixou. Ele era médico formado em 63 e ele comandou o serviço de neurologia aqui do Hospital de Caridade. Portanto, um precursor da neurologia aqui em Santa Catarina. Nasceu em Lages e deixo um legado muito grande por ter participado de conselho regional, da Academia Catarinense de Medicina, na Associação Catarinense de Medicina também. E fica aqui o meu profundo reconhecimento a esse cidadão que também foi escolhido cidadão honorário de Florianópolis. Mais um minuto, deputado. Para completar também, faleceu na semana passada o senhor Clécio Spezin, que foi meu chefe de gabinete quando eu estive em 2017 na Secretaria de Estado da Saúde. Uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, que contribuiu muito para o fortalecimento do SUS em nosso Estado. Detentor de um conhecimento invejável e uma parceria, fidelidade e contribuiu, sim, com inúmeros projetos, um dos quais deixamos como legado um projeto que, iniciado aqui pelo deputado Antônio Aguiar, que foi transformado em lei e colocado em prática em 2017, que foi as filas do SUS. Então, a ele e a família dele, um grande abraço. Obrigado, deputado Vicente Carprezo. Feito o vosso registro, agora sim, com a palavra por até 10 minutos, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, eu volto a essa tribuna hoje para falar da morte do soldado Luiz Fernando. Não para falar, como bem já falou aqui o deputado Lima, deputado Gessé, com a lamentar esse triste episódio, né, de mais um soldado, um guerreiro, um homem que defende a lei e a justiça que tomba na prestação de serviço, morto covardemente por alguém que a gente não deseja que esteja na sociedade e, como já foi dito aqui, não está mais. Mas eu queria fazer uma reflexão com Vossas Excelências. Eu queria fazer uma reflexão pelo índice de policiais mortos em Santa Catarina, policiais que são praças, policiais que estão na rua, no dia a dia, no combate, frente a frente, com o marginal. Do policial que foi alvejado no assalto lá em Criciúma, que está no fundo da cama, pela última informação que eu tive, está completamente inválido no fundo da cama. Pelo aqueles que tombaram nos combates do dia a dia da criminalidade, pelos soldados da Polícia Militar, pelos praças da Polícia Militar. Os praças da Polícia Militar, que são os bravos homens que fazem segurança pública dia a dia na rua. Que são aqueles que enfrentam as confusões que tem na Maria da Penha, que o sujeito chega lá para proteger a mulher, para fazer a ocorrência da mulher, e quando chega lá ele tem que se defender da própria mulher que ele vai na casa. O policial militar que enfrenta situações de todo tipo na rua, que pega pessoas embriagadas, drogadas, violentos. O policial que fica no trato dia a dia com as pessoas. É para esses policiais que eu estou aqui. É para defender os praças da Polícia Militar que eu estou aqui. Com respeito a todas as outras patentes. mas quem está no dia a dia, quem está enfrentando a bandidagem é o praça. É o praça. E quem tem os menores salários são os praças. São eles que estão sofrendo o maior índice de doenças, depressão, os altos índices de suicídio que são dos praças. Os problemas relacionados a famílias que são dos praças. A ausência de recursos para sustentar a si e a sua família. Os praças da reserva, da Polícia Militar, que, além de não receber um aumento da categoria, ainda tem 15% descontado da sua folha de pagamento para sustentar o Iprev. É o praça da Polícia Militar que sofre o dia a dia da rua. E é o praça da Polícia Militar de Santa Catarina que merece bons salários. Que merece salários mais dignos. Então, ainda há pouco subiu aqui na tribuna num discurso lido deputado um deputado e falou da Polícia Militar como uma grande instituição que é. Mas na hora de votar pela linear, na hora de votar para deixar os salários mais próximos, vota para que tenha uma diferença salarial na categoria. então o que eu quero dizer aqui é que nós defendemos, não só eu, vários deputados aqui da Assembleia Legislativa no ano passado brigamos nessa tribuna, brigamos aqui no Parlamento para que a gente tivesse a reposição linear, para que eles tivéssemos salários mais justos para os praças da Polícia Militar. Porque é aquele que está no dia a dia, repito, na rua. E a gente foi derrubado, Sargento Lima, deputado Gessé, deputado Bruno, outros deputados que estiveram conosco aqui, nós fomos derrubados aqui na Assembleia Legislativa quando foi rejeitado a reposição linear. Então, a nossa defesa é a defesa da Polícia Militar, é a defesa da segurança pública, é a defesa da corporação, mas a defesa maior é pela valorização da importante profissão da Polícia Militar, da categoria de praças. Esses, sim, que estão morrendo no combate. Esses, sim, que estão no dia a dia sofrendo as consequências de uma profissão digna, mas uma profissão extremamente desgastante. Então, eu sei bem essa história. Quem foi treinado para falar não está acostumado a ouvir. Quem foi treinado para falar não está muito acostumado a ouvir. E nós vamos repetir aqui a morte a morte do soldado do nosso herói Luiz Fernando, que eu tive o prazer de conhecer, ela tem que se tornar uma um mártire na luta pela valorização do soldado do praça, daquele que está na rua. Essa morte não pode ser em vão. Essa morte tem que servir para que as pessoas que comandam esse país, para as pessoas que dirigem esse Estado, para as pessoas que dirigem a Polícia Militar, para os nossos governantes compreenderem que é preciso valorizar a Polícia Militar de baixo para cima. De baixo para cima. Porque é de baixo para cima que se faz segurança de verdade. Então, quem não foi treinado para falar, quem não foi treinado para ouvir, nunca vai entender o que a gente está dizendo. Nunca vai entender. então o bravo soldado é o herói gigante que está na rua e é o que menos ganha, é o que é menos valorizado. E nós precisamos inverter esse jogo, nós precisamos transformar os nossos praças numa categoria muito mais valorizada do que é hoje. E todas as tentativas que foram feitas para que isso acontecesse, a categoria não se uniu. A categoria se separou em duas e qual foi a categoria mais valorizada? Quem é que ganha mais? Quem é que mais recebe? O serviço burocrático. É o serviço burocrático que mais recebe. Quem tem os melhores salários é quem trabalha no serviço burocrático. Não que isso não seja importante, é importante. O serviço de inteligência é importante, a polícia militar é uma só, mas na hora de lutar por aproximação de salário, as categorias se dividiram, se dividiram, e quem perdeu, quem perdeu foi o praça, quem perdeu foi aquele que morre no dia a dia da luta nas ruas, quem perdeu foi aquele que faz segurança pública de verdade, no combate dia a dia. Então foi esse que perdeu na luta do mês passado, aliás, do ano passado. Foi o soldado que perdeu na linear, não foi quem fez serviço burocrático que perdeu. Então, senhores deputados, Santa Catarina, todos aqueles que estão nos acompanhando, esse deputado entende que a corporação da polícia militar é uma só, não existe diferença na cor da farda, a farda é uma só, mas existe diferença salarial, e diferença, existe muita diferença salarial, e nós temos que corrigir isso, é obrigação da sociedade catarinense aproximar os salários, e a Assembleia Legislativa errou, e o governo catarinense errou, quando não aceitou a linear, dava sim para deixar o salário mais próximo, dava sim para deixar o salário do praça que morre no combate mais próximo do coronel full, daquele que mais ganha, dava, e a gente não fez, o governo não fez, a Assembleia Legislativa não fez, e os policiais continuam morrendo na rua, sendo os menos valorizados de toda uma categoria, e é por isso que eu luto, eu luto todos os dias por condição de trabalho digno, por viaturas de qualidade, por equipamento de qualidade, por boas condições de trabalho, e por salário justo, salário justo, o que se paga hoje para um policial, para um praça da polícia militar, nas suas categorias, não é justo, é ele que morre em combate, e o que pagam para ele não é justo, então que fique isso bem claro, e pode mandar cartinha para cá, porque, fala aqui com a minha mão, um abraço. Obrigado ao deputado Ivan Nath, agora com a palavra por até 10 minutos o deputado Kennedy Nunes, pediria ao deputado Ricardo Alba que assumisse aqui a presidência do deputado. Senhor presidente, senhores deputados, o público que nos acompanha, eu venho hoje aqui trazer algumas informações, algumas reflexões, deputado Zuck, sei que o deputado Bruno e outros deputados já se manifestaram sobre esse assunto que é a farra dos aviões. Eu quero colocar algumas fotos, algumas foram apagadas, mas deputado Lima, nada do que um print se resolva para a vida inteira. o print é um negócio impressionante, algumas pessoas elas postam e depois pensam que ao postar no History do Instagram em 24 horas apaga, mas existe o print da tela que fica permanente. Vamos lá a primeira foto, olha a primeira foto aí desse print, coisa linda, né? Esse é o governador Carlos Moisés mostrando para a população que ele anda de avião de carreira porque quando ele assumiu ele disse que ia acabar com as mordomias e para que ter um avião para utilizar ele? Aí ele postava, fica imaginando essa foto, né? ele disse para o assessor vai lá faz uma foto mostra eu aqui na fila eu vou fazer de conta que eu estou no telefone e posta lá que eu estou indo de avião de carreira para Brasília porque os outros governadores iam para Brasília de avião particular. Ô Carlos Moisés ô Carlos Moisés aí ele vendeu os aviões ele vendeu os aviões e eles pegaram e começaram a dizer o seguinte vendemos os aviões mas agora vamos contratar e eles contrataram num processo de contratação sigiloso e não é só agora a contratação de aviões para uso deputado Zuck do governador mas é para transporte de presos perigosos alugaram agora um avião a jato para transporte de presos perigosos esquecendo que na legislação federal existe uma rubrica existe dinheiro a aeronave da FAB da Polícia Federal para fazer transportes deputado Ivan de presos o avião federal da FAB da Polícia Federal quando precisa ser feita a transferência de um preso de alta periculosidade é só mandar um e-mail dizendo preciso de tal dia a transferência de tal preso de tal para tal lugar vem aqui a Polícia Federal com o avião da FAB mas não alugaram um avião para serviço da Secretaria que cuida das das penitenciárias ah e também está sob sigilo o contrato tudo sob sigilo o contrato aí disseram o seguinte não tem uma ideia alguém né tem um ideudo alguém disse assim não tem um tem uma ideia vamos vamos locar um avião para transporte pode colocar a próxima foto vamos locar um avião para transporte de órgãos públicos aliás de órgãos humanos olha que coisa linda isso daí publicação do corpo de bombeiro dizendo captação de órgãos quais sejam rins deixa eu ver aqui rins globos oculares e fígado importante se faz agilidade nesse tipo de transporte é que bonita essa foto aí né meu Deus do céu essa foto aí valia afinal de contas alugaram um avião para transporte de órgãos públicos coloca a próxima foto olha a próxima foto muito bem o arcanjo para transporte de órgãos públicos globos oculares rins órgãos públicos o que é faleceu uma pessoa é doadora pega o avião vai lá desce bota no gelo na coisa traz para dar vida parabéns parabéns mas daí vamos à próxima foto olha só olha só que legal essa foto olha aí já estou em caçador foto da decolagem mais cedo no início da tarde o avião qual é? é o arcanjo 6 quem posta essa foto o secretário da saúde André Mota e ele diz já estou em caçador eu pensei nossa o médico foi lá buscar um órgão fígado coração globo ocular né tá no arcanjo que foi contratado para captação de órgãos e o que ele foi fazer mostra a foto mostra a foto olha que coisa linda ele diz chegando na Uniarp para participar da aula inaugural do curso de medicina usando o avião para transporte para levá-lo a aula inaugural do curso de medicina vamos outra foto olha só essa foto aí que interessante essa foto é do dia 20 de janeiro o nosso aviãozinho deputado Júlio Garcia foi para o Mato Grosso aham ele partiu de Mato Grosso de Bonito Bonito é Bonito né Bonito é Bonito Bonito é Bonito Bonito tem águas cristalinas Bonito tem resort Bonito você come carne de jacaré Bonito é lindo demais eu fui lá fui de carro claro mas alguém foi lá em Bonito alguém foi lá em Bonito e veja só dia 20 de janeiro a aeronave foi buscar alguém em Bonito quem será o Bonito eu não estou inventando deputado Maurício Cudilac estou falando fato olha a próxima foto olha aí o arcanjo de novo nossa quando quem tem aquele aplicativo flight que vê esse pontinho vermelho depois eu vou mostrar é que é um aliás é uma aeronave de bombeiro é a sirene da da ambulância abre que vai passar por isso que fica vermelhinho está ali onde é que é isso aí ah isso daí é a postagem do Tiago Vieira oficial quem é o Tiago Vieira secretário de infraestrutura Tiaguinho usando avião também né vamos lá próxima foto olha o Tiaguinho ali ó visita o aeroporto regional do planalto serrano em Correia Pinto olha a panca do cara ali ó teremos voos regionais com quem Tiaguinho com o arcanjo avião contratado para transporte de órgãos humanos vamos lá próxima foto olha só que interessante Florianópolis Chapecó foram buscar órgãos humanos a próxima foto não ah a outra a outra deixa mais uma para frente não essa daí está vendo o pontinho vermelho é porque é um avião já estava retornando retornando do que posso dar uma foto olha a panca do governador no lado do João Rodrigues mas ah nego véio era alguma coisa de órgãos humanos não era só mais uma agenda oficial usado o helicóptero vamos mais uma foto olha aí isso daí é um aviãozinho vindo de Brasília vindo de Brasília foi lá buscar um olho não foi lá buscar o que bota lá a próxima foto está aí isso aí de Chapecó o pontinho a próxima ah oh meu Deus essa aí não podia sair mas agora saiu bota lá bota lá olha essa daí o nosso deputado Musserlin firme com a missão de ajudar Santa Catarina sempre com responsabilidade e coerência no arcanjo não sei se a Clara ele é bombeiro é essas são as fotos que a gente está recebendo do uso do arcanjo com todo respeito deve ter pego uma carona mas não era para transporte humano aí me falaram é que o transporte de órgãos humanos está dentro dos corpos que vão na aeronave isso é uma vergonha e para encerrar mais um minuto os presidentes mais um minuto para a vossa excelência concluir volta lá aquela outra lá volta lá aquela outra foto lá de janeiro eu nem vou falar eles volta volta eu nem vou falar de uma do e-mail que eu também recebi do outro lá aquela aquela postagem do history com uma mensagem assim essa dali volta ali olha uma postagem de uma mãe a Larissa Paz dia 14 de janeiro sobre o Kevin Luan peço que orem por favor muito por ele no momento é tudo que podemos fazer ele infelizmente teve uma piora no caso volta lá de novo uma piora no caso 30 segundos seu presidente clínico e por isso não conseguiu ser transferido para Joinville para realizar a cirurgia o caso dele é muito delicado e ele está muito grave vamos fazer uma corrente de oração e ter muita fé que ele vai superar e sair dessa situação obrigada pelo apoio de todos desculpa se não conseguimos responder alguma mensagem a essa situação essa criança aí é o filho da Larissa Paz mais 30 segundos deputado essa criança aí deputado Lima é o filho deputado Maurício Marcios da sua cidade de Lages essa criança porque não tinha aeronave disponível no dia e quando chegou que conseguiram transportar ela já era tarde demais essa criança morreu essa criança morreu enquanto membros do governo fazem farra com os aviões inscrito para falar deputado Celso Zuck por até 10 minutos senhor presidente Alba demais deputados e deputadas dizer que ontem nós tivemos alegria lá em Gaspar de receber a Assembleia Legislativa numa sessão solene em comemoração aos 88 anos da minha querida cidade de Gaspar onde eu tive a honra de ter sido prefeito por três mandatos eu quero parabenizar a todos os servidores dessa casa que estiveram presente em Gaspar que prepararam todo o cerimonial em nome da nossa querida Cleo dizer que foi perfeito sem nenhuma falha ninguém observou a falha e quero dizer que ela transmite uma segurança para a gente principalmente eu deputado há pouco tempo pouca prática ainda a gente se sentiu bastante seguro então o meu forte abraço a todos os servidores dessa casa e dizer também da alegria porque Gaspar é a primeira vez que recebe uma sessão desse porte da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina na sessão solene no nosso município onde foi feita essa sessão num ginásio de esporte do Colégio Honório Miranda onde ele é referência no nosso município porque também completa este ano os seus 88 anos de existência ele se confunde com a história de Gaspar eu tive o prazer de ter estudado também nesse colégio público eu fiz questão de ser no colégio público para valorizar o ensino público eu sempre tive o maior carinho desde prefeito pelo ensino público porque eu entendo que nós temos excelentes profissionais na rede pública de educação tanto municipal quanto estadual eu fiz visita deputado Ismael e deputado Albi alguns educandários lá do nosso município e região estão precisando urgentemente de uma atenção do secretário de educação do nosso estado não dá mais para esperar teto de banheiro caindo fiação de energia elétrica exposta molhada onde as crianças vão no bebedouro é urgente que o estado tome alguma providência eu falei inclusive ontem eu assumi pela primeira vez quando eu entrei na política em 2000 2001 de lá para cá eu não lembro eu não lembro de ter acompanhado investimento na educação na questão de sala de aula nós temos o Instituto Federal no bairro Bela Vista em frente do Instituto Federal do outro lado da rua nós temos o colégio Agenor Zimmermann esse colégio está utilizando um espaço do Instituto Federal e a reitora vai precisar da sala do Instituto Federal agora nos próximos meses a diretora estava desesperada não sabe onde vai colocar as crianças porque vai ter que devolver a sala para o Instituto Federal então é muito triste eu quero estou pedindo uma agenda com o secretário de educação até vou pedir aos parlamentares ali da nossa região que nos apoiem nesse nesse pleito para que a gente possa levar para a nossa região e para toda Santa Catarina melhoria não é por falta de dinheiro o Estado mês passado teve uma arrecadação recorde parece que coisa de 4 bilhões e poucos milhões de reais então dinheiro tem o que está faltando acredito que é um pouco de competência por parte da equipe porque eu sempre dizia quando eu era prefeito para você fazer uma boa gestão um bom governo você tem que ter uma boa equipe se você não tiver uma boa equipe você pode querer fazer qualquer coisa que você não vai conseguir graças a tua equipe que você consegue fazer as coisas eu quero também fazer uma manifestação com relação aos comentários que teve aqui hoje com relação ao policial Luiz Fernando é muito triste a gente ouvir uma notícia dessa a gente sabe do grande risco que os policiais tanto civil policial militar policial rodoviário corre durante o dia o risco que eles correm de estar sofrendo algo dessa natureza um assassinato mas eu pergunto quando é que vai ser o próximo amanhã hoje daqui quantos dias vamos ter mais uma família sofrendo a falta do pai porque além de um policial ele é um pai é um irmão é um filho é um neto de alguém quando é que vai acontecer o próximo é muito triste isso o que que o poder público pode fazer para amenizar isso tirar a arma da mão desse cidadão que estão lá na rua com uma arma que o próprio policial não tem onde que ele conseguiu essa arma através do dinheiro que ele vendeu a droga então se a gente for lá na ponta não deveria ter o consumidor de droga porque daí não teria dinheiro daí quebraria a corrente mas como é que você vai fazer isso com a educação com a educação você vai começar a trabalhar tem que fazer investimento na educação aí nós vamos atingir a ponta né eu fui criticado uma vez que deputado Ismael é nós demos autorização lá uma igreja pediu autorização para construir uma determinada igreja aí depois claro que a gente apoiou porque tranquilamente mas um cidadão me criticou porque ele quis botar um bar ou restaurante sei lá eu num local que ele não podia não podia porque o plano diretor do município não atendia aquele pedido e eu fui questionado pelo cidadão para botar uma igreja o senhor deixou botar uma igreja lá em determinado lugar agora para botar para botar um comércio onde vai gerar emprego eu disse olha nós temos uma questão expliquei toda a situação mas eu apoio sim as igrejas porque as igrejas de certa forma elas também educam elas elas têm o trabalho social de tirar muitos drogados viciados das ruas e e trazer para dentro da igreja por isso que eu não apoio o armamento eu sou contra a questão da arminha lá para querer ganhar uma eleição para dizer que a arminha tem que estar na mão do cidadão não a arma tem que estar na mão do policial do profissional para não acontecer para não continuar para não continuar a acontecer o que está acontecendo em nosso país todos os instantes nesse momento com certeza tem alguém sofrendo por causa disso deputado me permite uma parte eu quero ratificar aqui as suas considerações sobre esse herói que caiu na batalha já fizemos aqui um pronunciamento e de fato na nossa comissão de combate e prevenção às drogas também entra a questão da repressão e isso é preciso estar alerta a esse tripé para podermos dar segurança ao cidadão catarinense mas vossa excelência tem toda a razão quando enfatiza a questão aqui da educação e eu acompanhava atentamente o início do seu discurso no sentido de que o sistema de escolas em Gaspar precisa em especial da rede pública estadual de uma atenção do governo do estado nosso secretário nós temos procurado deputado Alba também tem feito isso ano passado levamos 800 mil reais para a reforma de escolas mas há muito que se fazer e sabemos que efetivamente há e não tenho nenhuma nenhum constrangimento em dizer isso há recursos sim pelo percentual que a legislação garante para a educação o que precisa de fato é gestão para que esse recurso chegue na ponta e a gente possa dar de fato uma educação de qualidade ao nosso munícipe de Gaspar obrigado obrigado pela contribuição deputado Jumael um outro assunto deputado que eu queria trazer aqui nesse momento eu ouvi ontem uma reportagem sobre uma uma mãe maltratando uma criança de nove meses é horrível é horrível a gente ter que falar algo desse tipo mas infelizmente esta criança já tinha tinha sido trazida aqui para Florianópolis mas que eles são João Batista essa criança tinha sido trazida para Florianópolis essa criança voltou para casa e foi novamente levada para o hospital porque estava com as perninhas quebradas uma criança de nove meses como alguém pode ter é essa coragem segundo o relato dos policiais parece que a criança foi até pisoteada pela própria mãe quer dizer isso choca demais isso é algo que a gente tem que cobrar mais dos nossos agentes comunitários de saúde fazer visita constante nas casas das famílias onde tem principalmente criança até uma certa idade sei lá eu oito seis oito dez anos acompanhar par e passo não podemos estar admitindo o que esteja acontecendo estamos no século vinte e está acontecendo algo dessa natureza é muito triste a gente vê acontecendo às vezes na porta da nossa casa e a gente não toma não tem condição de tomar nenhuma posição então era isso que eu queria dizer senhor presidente eu fiquei muito triste por ter ouvido essa notícia ontem obrigado obrigado deputado celso inscrito para falar ainda em explicações pessoais deputado bruno souza que não se encontra no plenário já fez uso da palavra fim das explicações pessoais não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a presente sessão Música Música Música